Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Hoje trazendo builds atualizadas para o Arc Tempered Curve Tarot A gente já tem duas builds aqui no canal que eu fiz na época que a Curve chegou no PC, que era uma LBG de raio bem bacana E também um arco de gelo bacana, já que na época as peças do PC eram um pouco mais limitadas Porém, aquelas duas builds servem muito bem ainda hoje Porém, agora estou trazendo builds atualizadas, testei bastante aqui na Arc Tempered Curve Tarot Foram bem eficientes e eu espero que vocês gostem Que puder já dar aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube E vamos lá, eu vou explicar de forma mais breve as builds do que o comum Porque são duas builds que eu vou estar mostrando aqui hoje Enquanto isso, a gente vai deixando o gameplay de fundo do Arc Tempered Curve Tarot E aí, usando essas builds, beleza? Então, sem mais delongas, vamos... Música Música Bom, galera, vamos lá então, começando aqui Vamos falar da nossa build de raio elemental Ela tem 100% de crítico Na verdade, 105% de dano crítico Sim, vocês vão entender o porquê Basicamente, estamos com olho crítico nível 4 Reforço de vida nível 3 Ataque de raio nível 3 Exploração de fraqueza nível 3 Quebra parte nível 3 Poder máximo nível 3 Reforço crítico nível 2 Reforço de ataque e fio Navalha barra tiro extra, beleza? Vamos começar explicando primeiro essas skills Depois eu mostro rapidamente as partes de armadura Que a gente está utilizando bem com os adornos, beleza? Então, olho crítico nível 4 vai nos dar 15% de afinidade Aumentando a nossa chance de dano crítico em 15%, beleza? No somatório total vocês vão ver que a gente tem aí Mais do que 100% de chance de estar acertando o dano crítico Ao final vocês vão entender melhor Então, olho crítico nível 4, beleza? Reforço de vida eu coloquei nível 3 Porque está mais complicadinho essa Arctemperia de Kuvitarot sobreviver Então é bom ter 3 níveis de reforço de vida Às vezes você toma ali um ataque muito forte Sobra um pouco de HP e dá tempo de você usar uma Mega Potion Uma Max Potion e voltar para a batalha sem prejudicar o time, beleza? Então, reforço de vida nível 3 é importante Ataque de raio nível 3 já aumenta em 100 o nosso ataque elemental Por padrão aí, você tenta colocar pelo menos 3 slots Quando a arma consegue chegar, né? Porque algumas armas mais fracas, elas esgotam antes mesmo de você usar 3 slots Mas 3 slots aqui costuma ser o básico, beleza? Então, 3 slots de ataque de raio já nos dá mais 100 de ataque elemental de raio Exploração de fraqueza nível 3 já vai aumentar a nossa afinidade em mais 50% Então, com 15% do olho crítico mais 50% da exploração de fraqueza Já temos 65% de chance de estar acertando o nosso dano crítico Quebra parte, galera, está nível 3 e é essencial também Quebra parte vai aumentar o dano de quebra nas partes em 30% Então vai facilitar muito o processo de quebra das partes Que é importantíssimo na Arctemperie de Kuvitarot Já que ela sobe o nível da investigação à medida que você vai quebrando as partes do corpo dela Para tirar aquela carapaça, né? Então é um dos requisitos para você conseguir chegar aí no nível máximo de investigação Conseguir as melhores armas Então, quebra parte é essencial na primeira fase, na segunda e na terceira fase do Arctemperie de Kuvitarot Na quarta fase ele está sem a camada de cima do corpo Aí o foco já é outro O poder máximo aqui, ele vai nos dar 30% a mais de afinidade quando o vigor está cheio Como a gente está usando o Light Ball Gun, normalmente não se gasta muito o vigor Basicamente se gasta quando você está rolando, quando você está se esquivando e tudo mais Mas boa parte do tempo, enquanto você está atacando, o seu vigor está cheio Consequentemente você ganha 30% a mais de afinidade Então, a gente já tinha 65% de afinidade Com a mais 30% já vem para 95%, beleza? Reforço crítico está no nível 2 Ele vai aumentar o nosso dano crítico Que por padrão, quando você dá um golpe em uma parte crítica do monstro Você tira 25% a mais de dano por padrão O ataque crítico Com reforço crítico, nível 1 aumenta para 30% a mais E com dois níveis aumenta para 35% a mais o dano crítico Então vai aumentar para 35% o nosso dano crítico no nível 2 Reforço de ataque veio em um nível só Por conta das partes de armadura que a gente está utilizando O fio navalha tiro extra aqui é essencial Normalmente você pode escolher uma abordagem por ter a skill Mais munição elemento ou a fio navalha tiro extra, por exemplo Ou as duas juntas Eu optei por ter a fio navalha tiro extra E basicamente essa skill vem na casca da Luna Stige Que é a Light Ball Gun que a gente escolheu para essa build E ela vai economizar bastante tiro, galera Então quando você está ali atirando Normalmente você vai vendo a skill sendo ativada Se você tinha 3 tiros Às vezes você consegue 4, 5 Antes de estar recarregando Graças à ativação dessa habilidade, beleza? Então é como se você tivesse tiros extras É muito eficiente para quem usa fuzil arco Leve ou mesmo fuzil arco pesado, beleza? Então essas são as habilidades finais que a gente optou Falando agora das partes de armaduras e adornos escolhidos Basicamente a gente escolheu a casca da Luna Stige como arma, né? Como eu falei Ela tem ataque 247 A gente colocou 3 supressores de recuo Porque quando o foco é elemental Coloca 3 supressores de recuo Que você vai conseguir atirar ali tranquilo E recarregar enquanto você está andando, beleza? Vai ser... você não vai ter problema com isso Não vai ter que ficar parado por conta do recuo Enquanto atira Eu coloquei o aumento de regeneração de vida Porque a gente vai batendo ali no bicho Atirando e recuperando a nossa vida Eu uso esse aumento por padrão, certo? Então esse é o foco aqui da nossa casca da Luna Stige Agora vamos para as partes gerais A gente usou aqui na cabeça o elmo do NERGIGANTE beta Com duas joias de relâmpago No peitoral armadura de ratalus beta Com uma joia de especialista Aqui não se assuste Tem duas joias destruidoras, certo? Para a gente conseguir o nível máximo ali De quebra-parte Na verdade eu coloquei três joias destruidoras Mas aqui você pode estar mudando a build Por quê? Você pode utilizar o amuleto de destruição O amuleto de... Mas aqui você pode estar mudando o amuleto Se você quiser Colocando o amuleto de quebra-partes Aí você vai ganhar dois níveis E vai ter que complementar com uma joia apenas Eu usei o amuleto de vida Porque ele me dá três níveis Então eu ganhei um slot com isso Mas se você não tiver todas as joias de quebra-parte Use o amuleto de quebra-parte E complemente com pelo menos uma joia Ou então se você não tiver joia nenhuma Use o amuleto e use pelo menos dois níveis de quebra-parte Beleza? E o poder máximo ali Eu tive que usar uma joia também Para a gente fechar os três níveis E conseguir os 30% de afinidade Então vai depender das joias que você tem Se você colocar o amuleto de quebra-partes Você pode sacrificar até um slot ali do olho crítico Que você ainda vai ficar com 100% de dano crítico 100% de afinidade Já que a gente tem 10% de afinidade na nossa arma Beleza? Então é uma outra opção Que você tem para estar modificando de leve essa build Se você não tiver muitas joias aí de quebra-partes Joias destruidoras Beleza? Então fechou Essa é a nossa build de raio Agora eu vou passar de forma mais rápida Para a nossa build de gelo Na última parte A Kuv Tarot Depois que ele perde toda aquela camada Ele é mais fraco a gelo Você pode continuar utilizando a arma Lunistige Essa primeira build de raio Porém usando as munições de corte A munição cortante e a pegajosa Lembre-se de levar itens para você reconstruir essas munições Beleza? Essa é eficiente também Mas se você quer explorar a fraqueza máxima do monstro Recomendo uma build de gelo Essa build aqui Beleza? Então são 5 níveis de olho crítico Basicamente aumenta a nossa afinidade em 20% Coloquei 3 níveis de ataque de gelo Que basicamente Como eu falei Já aumenta 100% do nosso ataque elemental Reforço crítico Está no máximo Nível 3 Vai aumentar aí o nosso dano crítico Em 40% Na verdade de 25% Que é o padrão Para 40% Cada vez que você acertar dano crítico Exploração de fraqueza Mais 50% De afinidade Poder máximo Mesma coisa 30% de afinidade Quando vigor está cheio Aumento de regeneração Resistência a flagelo E prolongar poder Vieram aí Por conta das partes Que eu estou utilizando Da Xenogiva Gama Beleza galera? E o aumento de regeneração Basicamente vai nos beneficiar aí Com o aumento Quando a gente usa uma Potion Uma Mega Potion Vai aumentar mais Do que aumentaria por padrão Tá ok? Resistência a flagelo E prolongar poder Vieram meio que de bônus aí Bravura é uma skill interessante Que já vem na LBG Que a gente escolheu Para essa build E ela é bem eficiente Como essa build aqui Não estou usando Reforço de vida Normalmente Quando ele te acerta Um ataque seria Hit Kill A Bravura segura Sua vida Com 1 de HP E dá tempo ali De você usar Uma Mega Potion Uma Max Potion E voltar para a batalha Beleza? Então Bravura Foi bem eficiente Nesse caso aqui Tem uma outra skill Que não está mostrando Aqui por padrão Que é a Divinidade Xenogiva Como a gente usou Três partes Da armadura de Xenogiva Gama A gente ganha Fio navalha Tiro extra Então a gente tem aí Bravura Que é uma baita Skill Que vem na SLBG Mas a Divinidade Xenogiva Que vai nos garantir Tiros extras Também Assim como na build Anterior Certo? Então vamos falar Rapidamente agora Das partes de armadura Dos adornos Né? Essa build aqui É mais complicadinha De fazer Tá? Então Por isso que Se você Já não tem Essas partes Gama Do Xenogiva Foque em usar A build anterior Só que com cortante E com munição Pegajosa Ok? Se você já tem Essas partes E consegue montar Essa build aqui Aí sim Vale a pena Volta na base Correndo Troca E pega Você vai dar Um dano legal Pra quebrar o chifre dele Que é o ataque de gelo Que é a maior fraqueza Do monstro Então vamos lá Basicamente A gente tá usando A arma Casco da Luna Chama Também com Três supressores De recuo Regeneração de vida E ela vem com A skill Bravura Por padrão Na parte de adornos Aqui A gente tem No capacete O elmo De Xenogiva Gama Tô usando Uma joia crítica Nível 2 E duas joias De geada No peitoral Da armadura De ratalus Que dá Dois níveis De exploração De fraqueza A gente tá usando Uma joia De geada No bracelete Que é o bracelete Do azul E ratalus A gente tá Utilizando A joia De especialista Que é a joia De olho crítico E basicamente Na verdade É aquele azul E ratalus Do evento SJ E na cintura Espinha De Xenogiva Gama Estamos usando Uma joia De poder Máximo Que é a joia Potente 2 Mais joia De especialista E nas pernas Estamos utilizando Uma joia Atenuadora E duas joias De especialista Essa build Já exige Bastante joias Mais raras Porém A build Ficou muito Bacana Viu galera Tô usando Um amuleto Potente Para conseguir O poder Máximo No nível 3 Então Aqui a gente Vai ter Basicamente 20% De afinidade Do olho crítico Mais 50% Da exploração De fraqueza Já dá 70% Mais 30% De afinidade Do poder máximo A gente já tem 100% De afinidade Também Praticamente 100% De dano crítico Quando a gente Acerta os pontos Fracos Do monstro Muito boa A build Gostei muito Do resultado Dela Também Recomendo Fortemente Para quem Tem as peças Tentar montar Para quem não tem Vai ter que Correr atrás Tentar farmar Uns adornos Ainda Certo Lembro ainda Que a nossa Primeira build A gente tem Ali também Munição De sono Tá Então lembrem-se Na build Da Luna Stige A primeira Colocar A curva Para dormir Principalmente Na última fase Que é a fase Mais crítica Colocar ali As bombas Na cabeça Dela Beleza Antes de você Trocar Para essa build Aqui Normalmente é o que Eu fazia Eu colocava Para dormir Colocava minhas bombas Voltava na base Enquanto o pessoal Estourava as bombas Já estava trocando De build E voltando Para a batalha Então Basicamente é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece Daquela voadora De dois pés No like Ajuda demais Aqui no youtube E quem não é inscrito Fica o convite Para se inscrever Quem já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos No mais Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E se inscrever